Um treino para ficar com os glúteos gigantes, isso que você vai ver agora não precisa de equipamento, você faz em casa rápido e eficiente. Basta fazer 3 vezes por semana para os músculos ficarem gigantescos. Faça esse treino durante 30 dias e volte aqui para nos contar como ficou. Aposto que suas amigas vão querer saber o segredo. Vamos lá conferir. Tchau. 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 Obrigado.